Mais um show vai começar! Brincadão é nossa distração! Cavando nossa mão na noite e dia sem parar Brilhantes outras pedras poderemos encontrar Se tem um esporte vai abrir Um milhão de pedras pra escolher E com tanta pedra pra escolher O que é que se vai fazer? Brilhantes outras pedras 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, Paratimum, Paratimum, eu vou, 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 pra casa agora eu vou, Paratimum, Paratimum, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.